Pessoal, vamos falar da Argentina, que está planejando fazer um novo câmbio para turista para prejudicar os turistas que vão para lá. Vai dar muito certo, pode ter certeza, muito certo. Essa notícia foi sugerida por Anderson Silva, Zorou e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, no momento o brasileiro que for para a Argentina tem dias de rico lá, porque o real até caiu recentemente em relação ao dólar, mas caiu muito menos do que o peso argentino, de forma que o real está valendo muito mais lá na Argentina. Para quem puder ir lá, passear, comprar coisa, comprar bebida na Argentina, excelente. Enfim, está muito boa a situação para o turista brasileiro lá na Argentina neste momento. Mas isso está levando o governo argentino a querer fazer uma mudança nessa história toda, obrigar os turistas a comprar num câmbio específico. Porque, lembra, qual é o problema da Argentina? O problema da Argentina é que o governo deles é grande demais para a economia do país, com isso eles têm que imprimir dinheiro para bancar esse governo enorme, e com isso a moeda deles desvaloriza muito, e aí automaticamente o que fazem os argentinos para se proteger dessa desvalorização do peso? Eles compram dólares, passam a usar o dólar. O dólar na Argentina é uma coisa muito comum, já quase como uma segunda moeda lá. Não é moeda oficial, mas é quase como se fosse. Então, isso atrapalha o governo. Por quê? Porque o governo também precisa comprar dólares para pagar o serviço da dívida, para pagar um monte de despesas que o governo tem em dólares. E como o governo precisa comprar dólares e a população toda compra dólar, você tem uma demanda maior, isso aumenta o preço do dólar. Então, o que o governo faz para evitar esse tipo de coisa? Ele criou várias medidas para impedir a população de comprar dólares. A população argentina não pode comprar dólares porque isso é basicamente proibido. Lá tem um monte de limitações. A gente já falou sobre isso. Recentemente eles fizeram um monte de limitações para evitar esse tipo de coisa. E aí, agora, o que eles estão querendo atacar agora? Estão querendo atacar o turismo. O governo prepara medidas do tipo câmbio diferenciado para turistas. Por quê? O que acontece agora? Você tem lá na Argentina dois câmbios. Você tem o câmbio, digamos, oficial, em que o peso vale muito mais do que o câmbio alternativo, né? Que é o blue, que é o câmbio aberto. Você só consegue comprar dólar mesmo no blue. A verdade é essa. Então, a cotação está chegando a 300 pesos por dólar. Isso é um valor inédito lá na Argentina, um valor muito alto, realmente. O câmbio oficial, eu não sei quanto é que está, mas não interessa. É um valor muito menor do que 300. Deve ser coisa, sei lá, na altura de 50, 60 pesos por dólar. Aí, o que acontece hoje? Você é turista. Você está com o seu real, vamos supor, você trocou por dólar aqui no Brasil, foi lá para a Argentina com uma nota de 100 dólares. Onde é que você vai querer trocar isso por peso? No câmbio oficial, que eles vão te dar 50 pesos, ou no câmbio paralelo, que te dão 300 pesos? É óbvio que você vai querer trocar a sua nota de dólar no câmbio paralelo. Muito melhor para o turista. Todo turista faz isso. Ao invés de ir naquelas agências, naquelas exchanges oficiais, lá no aeroporto e coisa e tal, você sai dali, vai numa casa de câmbio lá no centro de Buenos Aires e troca o seu dinheiro lá. É muito mais fácil. Você recebe muito mais pesos pelo seu dólar. Só que aí, de novo, o que o governo argentino resolveu fazer? Não, não pode. É proibido isso agora. O turista agora tem que fazer a troca na coisa oficial. Aí, o que eles vão fazer? Eles vão fazer um valor intermediário para não ficar tão ruim para o turista trocar pelo câmbio oficial. Fica um valor intermediário ali. E isso é um problema, porque no final das contas, como é que eles vão garantir que o turista vai fazer a troca ali? Como eu falei, é muito melhor o cara sair dali, ir lá na rua, lá no centro de Buenos Aires e trocar. Ou usar dólar diretamente. As lojas todas lá na Argentina aceitam dólar como se fosse moeda corrente. Você pode ir para lá, comprar tudo com dólar. Não precisa nem tocar em moeda peso lá na Argentina se você não quiser. Até real, em muitos lugares, eles aceitam real lá também, em muitos lugares. Não é tão garantido quanto o dólar. De qualquer forma, como é que o governo vai garantir isso daí? E mesmo que garanta, olha só, o governo acaba atrapalhando o próprio turismo para o país. Porque um dos motivos que incentiva, por exemplo, brasileiros, mas não só brasileiros, europeus, americanos, chilenos, a visitar a Argentina, é justamente porque está barato. Você consegue visitar com uma quantia baixa. E daí o governo vai justamente acabar com esse tipo de coisa, vai piorar ainda mais a situação, porque menos dinheiro entrando na Argentina. Essa ideia socialista de martelar regra para resolver problema econômico chega a ser cômica no final das contas. Bom, seria cômica se não fosse trágica, né? Realmente é um absurdo isso daí. O peso caiu mais, chegou a 300 pesos por dólar. Os protestos na Argentina continuam enormes. Mas agora, como eu falei para vocês, os protestos da esquerda, porque o que está acontecendo lá são protestos dos dois lados, né? Tanto a esquerda quanto a direita estão protestando. E a esquerda está protestando, querendo salário básico universal. Vai ser uma maravilha isso. Realmente é aquela situação, né? Você fica nessa... Esse é o grande problema da política de esquerda, né? Os caras vêm com essas teorias malucas, de que pode imprimir dinheiro sem gerar inflação e coisa e tal, mas não, todo mundo sabe. Imprimiu dinheiro, gerou inflação. Não tem outra discussão sobre isso. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. É cristalino. Acontece todas as vezes, né? Enfim, o fato das pessoas acreditarem nisso daí é só aquela situação de que realmente o político quer acreditar, porque ele quer imprimir dinheiro. Ele só vê isso como solução para a situação dele, né? E isso é o que está acontecendo em todos os países esquerdistas aqui na América Latina, né? Não só você tem essas medidas absurdas geradas por políticas esquerdistas, como você tem a própria desconfiança, né? Mesmo que o político esquerdista tenha recém tomado posse, como é o caso lá do cara lá da Colômbia, acabou de tomar posse, Gustavo Petro, em tese não teve tempo de fazer nenhuma burrada ainda, mas o dólar lá já está subindo. Por quê? Porque as pessoas já ficam na expectativa, sabe que esse pessoal gosta de torrar dinheiro, sabe que esse pessoal tem políticas soltas sobre como tratar o dinheiro. O negócio é botar dinheiro no bolso deles mesmo e a população que se dane, né? Enfim, muito triste a situação. América Latina, mais uma vez, indo para o buraco com a esquerda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí E aí